Ele quer dar dor de parto pra você, pra você começar a gerar filhos e filhas espirituais. Deixa eu te falar um negócio, o que é o reino de Deus pra você, cara? O reino de Deus não é uma empresa pra se ter líderes. Eu não sou simplesmente um líder de movimento, eu sou pai de filhos. Você não é líder de algo, você é pai de filhos. O reino de Deus não é uma empresa pra se ter líderes. O reino de Deus é uma família de pais e filhos espirituais. O reino de Deus é um reino de irmãos e irmãs espirituais. O que o Espírito Santo quer fazer conosco nessa noite, o que ele quer fazer com você, é tirar um pouco a sua atenção dos seus próprios problemas, do seu próprio umbigo, dos seus próprios interesses, simplesmente pra você se colocar em chamas, se colocar em lágrimas por almas. Sabe aquela lágrima que você derramava e derrama até hoje pelos seus problemas? Sabe o que o Espírito Santo quer fazer? Ele quer trocar a motivação do derramar das suas lágrimas. Ao invés de você chorar por problemas, ele quer usar da sua lágrima pra regar a alma. Lúbia! Eu amo a avivamento, eu amo a avivamento, eu oro pro avivamento. Mas se a gente for pegar e estudar todos os avivamentos, todos, Coreia do Sul, País de Gaia, Estados Unidos, Inglaterra, nós vamos ver algo em comum. Antes de todos esses moveres, pelo menos um, um só homem se colocava no lugar da brecha pra chorar, pra derramar lágrimas e pra sentir as dores de parto por almas. A maior espiritualidade de um homem e de uma mulher não está em seu sermão que prega, não está no seu louvor, a maior espiritualidade de um homem e de uma mulher é se colocar de joelhos e clamar por almas. Amém! Mas a Bíblia diz em Ezequiel 22, 30, o seguinte, Busquei dentre eles um só homem, um só homem pra mudar o mundo. Deus olhou pra terra naquela época e ele não achou ninguém. Em Isaías diz que ele procurou novamente um homem e ele não achou. Creio eu que Deus está lá no trono, sentado, ao lado de Jesus, Jesus à destra dele, conforme está escrito em Hebreus, e ele está olhando hoje pra essa reunião. E está falando, eu quero um, um, pra mudar a realidade de muitas e muitas pessoas. Aleluia! 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 Deixa pro mim. O meu pai está ali, ele está de provas. Está aqui o Natal, meu amigo, que eu conheci no mundo, a gente fazia um bando de besteira. Eu vim pra Jesus, pouco tempo ele veio também. Glória a Deus. Está aqui a Clara, um ano e dois anos e pouco, desconvertido. Está aqui o PH, voltou pra Jesus, em uma das reuniões do céu na terra. Está aqui o Romeu, que recebeu Jesus. Está aqui o Daniel, que voltou pra Jesus. O que tem mais valor do que almas? O que mais tem valor nessa vida do que almas? O que mais toma sua vida, toma os seus lábios, lábios pra abrir a boca e orar, do que almas? São seus interesses. A Bíblia diz que aqueles que plantam em lágrimas, colherão em julgo. Salmo 125, verso 5. Aqueles que andam em choro. Aqueles que plantam em lágrimas, colherão seus feixes em alegria. Sabe o que o Espírito Santo tem que fazer contigo hoje, cara? Ele quer te levantar como pai e mãe espiritual. Amém? Amém. Amém. Suas lágrimas são como água pra regar uma planta. E a planta é uma fibra. Mas ela só vai crescer e ela só vai dar vida a partir do regar. E você vai regar tudo isso com as suas lágrimas. Minha mãe largou o emprego dela somente pra entrar no parque e chorar por mim. Somente pra orar por mim. E hoje eu estou aqui como fruto das lágrimas da minha mãe. Vale a pena chorar por almas. Vale a pena derramar as lágrimas por almas. Deixa eu te falar. Nós passamos todos os dias por milhares e milhares de pessoas. Nós olhamos no olhar de muitas e muitas pessoas. E sabe o que está atrás desses olhares? Um grito pro socorro. Um grito pro socorro. Um questionamento dizendo. É você. És tu. Que vai liberar o meu destino. É você que vai orar por mim. É você que vai orar por mim. Pra que esse deserto de suicídio acabe. Ou Deus vai ter que levantar outro. Que o seu maior prazer não seja assistir um jogo de futebol. Não seja comer um McDonald's, um chocolate. Não seja outra coisa além do que ler as escrituras, orar e derramar lágrimas por almas. Amém. Amém.